A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 17 a 29. Naquele tempo Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Foi feito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou agradando a Herodes e os seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me deis agora um prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Querido irmão, querida irmã, os santos são celebrados em geral no dia de seu nascimento para Deus, quer dizer, o dia da sua morte. João Batista é celebrado no seu nascimento para essa terra, 24 de junho, e é celebrado nesse dia, 29 de agosto, o dia do seu martírio. Mártir. A palavra mártir quer dizer testemunha. Alguém que dá testemunho de Jesus até o ponto de derramar o seu sangue. Isto é martírio. São João Batista, com o seu martírio, deixa muitos ensinamentos para a nossa vida. A conversão para o Senhor. Voltar-se para Deus com toda a força do coração. Sabemos que um pouco antes desse episódio da morte, ele tinha mandado uma pergunta para Jesus. Estou aquele que nós aguardamos ou devemos esperar um outro? Nosso Senhor manda um recado para João, dizendo as coisas que estavam acontecendo. Daí para frente, João não falou mais nada. Por quê? Emergia a presença daquele cujo caminho ele preparava e cujo chegada ele anunciava. Para ser mártir, é necessário estar profundamente convencido. Para ser mártir, é necessário ter a coragem. Coragem de dar testemunho da verdade. Coragem de falar a verdade. E João fez dessa forma. Por isso, o seu martírio se torna sinal para todos nós, a fim de que também nós, cada um na justa medida, mesmo que o Senhor não nos peça para derramar o nosso sangue ou ser degolados, comecemos a fazer isso. Cortemos a cabeça. Quer dizer, pensemos as coisas com a cabeça de Deus e não com a nossa, que é tão limitada. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.